Música Olá galera, estamos de volta aqui no Cordas e Música com mais um vídeo para vocês, tá? Hoje a gente vai estar ensinando a colocar a marcação no braço de um violão de nylon, mas a marcação ela vai ficar por cima da escala, né? O nosso amigo Rafael Farofa, ele comprou um violão novo e esse violão que ele comprou não vê as marcações em cima na escala E nós vamos estar colocando essas marcações e vamos ensinar a vocês como é que se faz, tá? É uma situação simples, mas não tão simples, tem que ter bastante cuidado para fazer Porque a partir do momento que você está furando um instrumento, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca, né? Então, mas é uma coisa assim bem legal de se fazer, você vai ver que quando você comprar um violão e que ele não tiver a marcaçãozinha em cima É só você comprar as bolinhas, pegar a broca na medida exata, isso seria bom você ter um paquímetro para fazer isso, né? E fazer a colocação Então, primeiramente, olha, você tem que entender que essa peça aqui, olha, tá vendo, olha, é um paquímetro, né? Ele te dá as medidas precisas em tudo aquilo que você tira a medida, a medida ela sai precisa Então você pega, por exemplo, a bolinha, né? Uma bolinhazinha branquinha Ó, você coloca no paquímetro, eu vou botar o paquímetro com a bolinha para você ver Olha só, gente, olha a bolinha na beirada do paquímetro aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Ó, na pontinha dele, tá vendo? Quando você tirou a medida aqui, essa medida ela permanece, você tira a bolinha fora E aí você pega a broca e você faz isso aqui, ó Quando você faz isso aqui, você vê que a medida da broca é a mesma da bolinha Aí você vai usar essa broca Isso é muito importante, você usar um paquímetro, se você fizer no olho, você pode errar, tá? Então esse é um princípio básico para que você não venha cometer erros fazendo furações no seu instrumento Tem que ser muito preciso Então, olha só, o Farofa comprou esse violão aqui, ó É um Takamine nylon, lindo violão Estão vendo aqui, olha que violão bonito Só que esse violão, ele não vem marcação nenhuma Nem aqui e nem em cima Basta que você tenha a marcação na parte de cima Isso daqui são fitinhas que ele colocou Porque a pessoa que está acostumada a tocar com a marcação aqui, ela toca sem marcação nenhuma Isso para qualquer um, por mais profissional que você seja, você vai cometer alguns erros Porque você tem algo que te norteia, né? Então se você não tem mais nada sendo acostumado a tocar com as marcações Então você vai ter alguns problemas Vai cometer alguns erros Então já para que isso não aconteça Nós vamos colocar as marcações de bolinha aqui, tá? Então nós temos aqui, ó Três, seis, nove, dez bolinhas, tá? Então geralmente a bolinha é posta no Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, dois aqui Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, sete Aí nós vamos para a décima quinze, ó Doze, treze, quatorze, quinze Nós vamos aqui para a décima quinta Mais um E depois nós vamos aqui para mais um aqui e mais um aqui Então na verdade são dez bolinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove E dez Oito, nove e dez, tá? Então todas as bolinhas vão ficar aqui em cima Na marcação Então nós vamos fazer o seguinte aqui A primeira coisa que a gente precisa fazer É proteger o instrumento, tá? De que forma que a gente vai proteger o instrumento? Como a gente vai fazer furação Como a gente vai usar uma máquina que possa encostar na madeira Alguma coisa assim Nós pegamos a fita crepe, né? E nós vamos colocar aqui, ó Na beirada do violão Olha só, na beirada da escala Tá vendo? Olha, gente, ó Na beirada da escala A gente vai colocar umas fitinhas aqui Para proteger o instrumento, né? No momento em que a gente estiver fazendo o trabalho Ele precisa estar protegido Até porque Todo instrumento novo é um xodó do músico, né? Tem isso também E como eu disse Todo cuidado É pouco Coloque duas camadas de fita Para que você proteja bem A madeira Ela precisa ser muito bem protegida Principalmente a parte do tampo Que é a madeira macia, sensível, né? Colhe aqui E a gente já criou uma proteção Certo? Uma proteção já foi criada A gente vira o instrumento assim Onde estão esses papeizinhos aqui É claro que a gente vai arrancar isso aqui fora Né? A gente arranca isso aqui fora Essas marcações aqui Tá vendo? Tá vendo? Bom A bolinha A bolinha Ela tem Uma Uma profundidade Tá? Aqui nela Se bem que tem algumas Que são Um pouquinho a coisa A mais, né? Um pouquinho a coisa mesmo a mais Então ela tem uma certa Profundidadezinha aqui nela Algumas Um pouquinho mais Outras um pouquinho menos Baseando-se na mais rasa Que nós temos aqui, ó A gente vai se basear na mais rasa Na mais rasa nós temos Quanto de profundidade, ó Opa Essa aqui é a profundidade Baseado nessa profundidade A gente pega uma fitinha dessa aqui, ó Corta um pedacinho dela E nós vamos colocar aqui na beirada Só pra gente não ultrapassar essa profundidade Pra gente ter uma medida exata Daquilo que a gente Tá se propondo a fazer Tá? Ó Opa Então olha só o que a gente fez Tá vendo? Isso aqui é o que? Isso aqui é porque a gente vai demarcar A profundidade que a gente vai perfurar Entendeu? Porque aí você Na hora que você estiver furando aqui Você vai ver Que vai estar passando aqui Eu na verdade Eu vou até cortar um pedaço disso aqui Porque quando eu chegar pra cá Isso daqui pode causar algum problema Pela velocidade da máquina Pode estar causando algum probleminha Então a gente corta aqui, ó Olha que legal Deixa só um pedacinho pequenininho mesmo Só pra gente saber o limite Que a gente vai estar furando Fazendo a furação aqui Tá? Então tá bom Então nós vamos ver a medida exata aqui Por exemplo Eu tenho um paquímetro Esse paquímetro aqui Ele me dá a medida exata Entre uma situação e outra aqui Então nós vamos fazer aqui o seguinte Olha Nós vamos medir a largura A largura Aqui Do nut Que é a pestana A parte interna do nut E Ó A parte interna do nut E a parte interna do traste aqui Aí a gente pega essa medida aqui E divide ela no meio Certo? Então vai dar 1.75 Que tá dando 3,5 aqui 1.75 Nós temos aqui A primeira medida Na primeira medida Que é 1.75 Olha Nós vamos perfurar aqui Aí nós já vamos fazer aqui Uma pequena marcação Porque vai pegar aqui No meio dele Ó Tá vendo? 1 E aqui é onde vai pegar Certo? Ó Aqui tá na beiradinha Certinho Exatamente aqui Até aqui Exato Isso mesmo Né? Então nós já temos um primeiro aqui Uma primeira marcação Aí nós vamos aqui no segundo Aqui A questão aqui do furo Você tem que ter um cuidado Muito grande Tá? Você tem que ter um cuidado Muito grande aqui Porque você tem que medir Entre um traste e outro E tirar a metade dessa medida Pra ficar no meio certinho Nós medimos a primeira casa Agora nós vamos pra terceira casa É 1 3 5 7 9 12 15 17 Né? E E 20 Né? 20 Bom Vamos lá Então agora nós vamos aqui pra Vamos pra terceira aqui Pra terceira Nós temos aqui Uma Uma outra medida Na terceira Aqui eu já tenho Três Tá vendo? Aí eu vou pra Um e meio E vou fazer A marcação Aqui Ó Vocês estão vendo? A ponta desse Paquímetro Ela é Ponte aguda Então eu posso fazer Uma marcação Zinho aqui E eu vou tá vendo A marcação Que eu vou tá fazendo Tá? É só você dividir bem Aqui a parte de cima Da escala Com a parte de baixo Você tem que centralizar O meio da escala Né? No meio da escala Certinho Tá bom? Agora vamos pro quinto traste Ó 1 3 1 3 5 Você pega Sempre da Parte interna Do traste De um a outro Tirou a medida Né? Aqui tá dando 26 Eu vou pra 13 Olha que legal 1 3 5 Vamos pro sétimo Traste Vocês estão entendendo? É só vocês terem Essa ferramenta aqui É um paquímetro Tá? E com a medida Você faz Colocou a medida Certinha aqui Aí você pega Essa ponte aguda Inclina ela um pouquinho E dá uma marcada Sem sair do lugar 1 3 5 1 3 5 7 Traste 2 5 6 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 12 15 15 15 16 18 20 20 22 22 22 22 24 22 A dönem 23 A dönem 21 22 23 22 22 23 24 24 meio, aqui eu pego o meio, vamos botar aqui, tá, então eu fiz o seguinte, como eu tenho 16 aqui, eu coloquei aqui 4mm da parte interna do traste pra cá, da parte interna do traste pra lá, né, são duas partes que eu tenho aqui, visto que eu tenho essas duas medidas aqui, ó, eu peguei uma beiradinha aqui do traste pra cá e marquei, ó, tá, e eu pego aqui a beirada do traste pra lá.